Salve senhoras e senhores, bem-vindos para mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Daniel Fortunati e hoje eu tenho um convidado. Felipe Giafone, vocês estão acostumados a ver o cara falando de competição, comentando Fórmula 1. Ele tem um pé na eletrificação que é muito interessante. Talvez muita gente não esteja entendendo. O que você tem a ver com a eletrificação? Você tem uma empresa? A nossa empresa era a Giafone Racing, conhecida na época como JL, que fabricou os carros da Estocar até o carro atual ainda foi fabricado por nós. Meu pai, meu irmão e eu ficamos mais à frente. Meu irmão toca a empresa mais, eu fico mais no Cartódromo dia a dia. Eu fico metade do tempo lá com eles e metade no Cartódromo da Grande Aviana. Mas essa parte de eletrificação começou no Rali dos Sertões, que a gente fez uma parceria com a CBMM de fazer um carro com tração dianteira. elétrica, então a gente tinha um motor, era um carro mais simples de você fazer. E foi o primeiro contato. Aí a gente fez um Fusca, um Fusquinha que eu e meu irmão iam para a escola de moleque, a chamou igualzinha e falou, vamos eletrificar. Isso lá está uns 4, 5 anos atrás, uns 5 anos talvez. Vamos ver se dá certo isso, mas como experiência. Porque ainda a fábrica da Stock Car estava rolando, tudo certinho. E deu certo, e a gente foi aprendendo, montando os packs de bateria lá dentro. Meu irmão sempre mais à frente. E aí começamos, a gente meio que decidiu ir para o lado mais dos pesados. De fazer um retrofit em caminhões que é onde as montadoras não estavam necessariamente eletrificando. E está indo. Hoje a gente tem já alguns veículos aí rodando por São Paulo. Muitos protótipos, muitos andando com nós ali pela fábrica. Mas está sendo um projeto muito legal, muito bacana. E qual que é a vantagem hoje, por exemplo, desse projeto de conversão? Porque a gente está acostumado a ver, muita gente vai lá, muita empresa compra uma frota. Muita gente vai lá, compra uma frota normal. Compra o caminhão elétrico da frota, diversas montadoras. Mas a gente estava até conversando, né? Muita gente já tem os caminhões a combustão na frota. Qual que é a vantagem de fazer a conversão, por exemplo? Qual que é o espaço que vocês entraram, que enxergaram para entrar? Então, primeiro que tem alguns caminhões que não são eletrificados. Porque a fábrica, quando for eletrificar, eles têm um modelo X e faz em grandes quantidades. Então a gente se pega, assim, desde caminhões específicos para aeroportos. Ou a entrega de bebida, que está em tamanho específico, é o que a gente está fazendo mais. E com uma vantagem, né, Leonardo? Quando você faz o retrofit, que é o que a gente está fazendo, você pega. E isso hoje tudo, né, em nome das empresas, em nome de ESG e descarbonização. Se você parar para pensar, quando a empresa grande compra um caminhão 100% elétrico, ela comprou um novo e ela repassou o que polui para outro poluir. Ela não desfez daquele caminhão. Ele vai continuar em algum lugar fazendo o que ele fazia. Ele vai continuar poluindo e normalmente os caminhões velhos eles poluem ainda mais. Então, o que a gente está fazendo é pegando... A gente tem uma série de caminhões ali que são de 2011, 2012, onde a gente retirou o motor, a combustão, e pôs 100% elétrico. E aí a conta, mais ou menos, que dobra. Porque você, de fato, está com um caminhão elétrico e você retirou aquele... Você jogou fora aquele combustão que poluía mais. Então, tem esse lado do apelo que faz sentido também, né, para as grandes empresas. E fica um pouco mais barato também do que você comprar um caminhão do zero, né. Então, acho que é isso aí, né. Como a gente está no começo ainda, apesar de estar há cinco anos aí quebrando a cabeça já, mas está sendo um projeto muito bacana. E a gente vai descobrindo conforme as coisas vão acontecendo. Então, agora tem ônibus. A gente já tem um ônibus que está numa linha já, coisa de um mês e meio por aí, no interior de São Paulo, e temos mais dois fazendo agora. Então, tudo, né, estão começando. Mas a ideia é isso aí, atacar onde as montadoras não necessariamente estão entrando, né. E a pergunta clássica. O que você vê como desafio da eletrificação para o Brasil hoje? Tanto o comercial quanto o próprio carro, né, que a gente vê cada vez mais opções. Temos opções hoje de 100 mil reais até mais de um milhão. Mas sempre tem o desafio. Quais desafios você vê hoje nessa questão? A gente sabe que, né, tem a parte de recarga que é, quando você fala em grandes quantidades. Tanto para as empresas, né, você falava, vai eletrificar o ônibus que está acontecendo. Isso já virou lei, né, mas... A Secretaria de São Paulo tem uma regra, né, que quem trocar de ônibus tem que comprar elétrico. Isso, já tem que ser elétrico. Então, isso aí, se você for analisar, se todos os ônibus tivessem que ser carregados, não tem estrutura, né. As empresas não têm. É um negócio que vai ter que realmente acontecer passo a passo aí. Mas, então, eu acho que isso aí vai acontecer de uma forma lenta. Mas eu acredito muito na eletrificação 100% para dentro da cidade. Não acredito a longa distância, assim, apesar de a gente estar vendo lá fora. A não ser que tenha uma mudança muito drástica aí de bateria, que vai acontecer, mas não dá para saber se vai ser em, né, 5 anos, 10 anos, mas, né, hoje o peso e a performance das baterias para você falar, vamos andar em mil quilômetros, aí acho que ela não... Ainda mais para caminhão, né, eu acho que a conta não fecha muito. E acredito demais, daí falando de veículos de passeio para o dia a dia, né, para quem, de repente, público, né, que assiste. Pô, mas compro um, não compro? Eu sou apaixonado pelo híbrido que te dá essa flexibilidade. Você andar 100% elétrico, né, desses híbridos, que eu curto muito o híbrido, que você tem a possibilidade de andar 100% elétrico. Seja lá, tem marcas com 40 quilômetros, 60 quilômetros, 100 quilômetros. Se a gente for pegar no nosso dia a dia, a gente não anda, né, de uma forma geral. Você não anda. Eu, normalmente, eu ando ali 45 quilômetros. Eu vou para a grande aviana, volto e vou, simplesmente, se eu fizer esse meu trajeto do dia a dia, eu não abasteço o carro. Você tem o carregador em casa... Acabou. Não carrega. Não uso nada. E quando eu vou viajar, não preciso ficar preocupado que está tudo certo. Já um carro 100% elétrico é uma dor de cabeça para quem quiser ter como carro único. Porque se você vai viajar, você precisa fazer uma continha aí. Se você achar que você vai viajar, vai achar um posto de recarga, não vai na confiança que eu já fiz esses testes e, muitas vezes, o posto que está lá, a recarga é super lenta, não vai dar certo. Então, mas assim, a eletrificação que trouxe um benefício muito... Eu acho que ela veio para ficar no sentido de ajudar o motor a combustão também. Mesmo você falar assim, ah, não, mas agora... Tem o híbrido leve, né? É, vamos falar, a eletrificação. Muita gente não acredita na eletrificação, né? Mas eu acho que no híbrido, eu não acho que ela vai embora. Porque a tendência é diminuir. Mesmo você falar, ó, é uma bateria pequena para ajudar... Você lá põe um motorzinho de 1.3, aquele bem fraquinho, com um motor... Que isso já está acontecendo em carros grandes, né? E ele ajuda a recarregar a bateria. Então, você acaba diminuindo o motor principal a combustão. Esses motorzinhos hoje é 1.3, que está na moda turbo aí, que são super econômicos, e você põe o carro... E hoje tudo é eletrônico. Você fala, pô, mas daí eu acabo o carro... Acabou o meu motor elétrico, eu vou ficar com um carro grande, com 150, 170 cavalos? Aí fica ruim. Não, porque hoje a estratégia está melhorando no mundo. Então, o que eles fazem? A programação. Então, para o pessoal entender, se a bateria está drenando, você está viajando a 100 por hora, o motor está carregando a bateria também. Então, na hora que você precisar da potência, você sempre vai ter a potência real, né? Somada com o motor elétrico. Então, eu acho que junto, né? E a eletrônica junto com o elétrico, com a combustão, eu acho que é uma combinação que, no meu ponto de vista, veio para ficar. E tem hoje... O eletrificado tem um bloqueio na cabeça de algumas pessoas, né? Principalmente quem gosta muito de carro. No caso, provavelmente o seu, que fala, não, o elétrico vai estragar, vai tirar o prazer da combustão, vai tirar o ronco. Só que, por exemplo, a gente vê algumas montadoras, por exemplo, a BMW usa muita eletrificação para potência. A Porsche acabou de apresentar o 911 híbrido. A Mercedes, por exemplo, agora vem com um C63, que troca um V8 para um 2.0, mais o motor elétrico. Você acha que isso vai conquistar esse público? Essa galera que não olha para o elétrico, e isso vai trazer uma experiência, por exemplo? Cara, eu acho que assim, quem já guiou um carro forte elétrico, é rapidinho de mudar. Ah, sim. Já viu até o Nelson Piquet, que é um super amante das antigas, depois guiou o Tesla dele lá, e ele falou, cara, não quero outra coisa na vida, na época, uns anos atrás. Então, acho que essa paixão é uma questão de... Lógico, o barulho, mas por isso que eu acho que o híbrido é muito legal. O que eu acho que é bacana, é que não necessariamente você não vai acabar com o motor a combustão. Quem gosta do barulho, acho que o conjugado vai ser muito legal. O recente carro lançado do Adrian Newey lá, que é um foguete. Você vê a entrevista dele de meia hora lá, ele fez questão de... Ele não precisaria colocar um motor híbrido, ele fez porque é melhor. Ele falou, depois um motor V10, que tem o barulho que tem da forma antiga, junto com o motor elétrico, porque daí ele não precisa ter a primeira marcha tão curta, daí já alonga ela, porque o motor ajuda. Quer dizer, tem vários benefícios que vão vir, e assim, a gente está com o começo da eletrificação. Quer dizer, você imagina isso daqui a 20, 30 anos. As baterias, os motores, né? Então, eu acho que independente se a gente vai conseguir uma bateria, tem gente que aposta, não, vai ser hidrogênio, não, vai ser uma bateria, vai evoluir tanto que você não vai precisar mesmo. Não sei, isso aí acho que ninguém sabe. A Toyota aposta numa coisa, a Honda em outra, as próprias montadoras não têm certeza, né? Se eles não têm a certeza e estão no mercado há milhões de anos, então, eu acho que a gente está vivendo uma fase muito legal, que é uma fase que mudou, né? O carro convencional, e eu não acho que ele vai ser elétrico, ele também vai ser um monte de coisa. daqui a pouco vai vir, né? Hidrogênio mais para frente. E, então, eu acho que só mudou, talvez a gente vai, daqui a 100 anos a gente vai olhar para trás, a gente talvez vai estar em umas fases mais legais, né? Tipo a que teve de cavalo para o carro, assim, guardado as proporções, a gente está passando em algum... Sempre vai ter um pouquinho para tudo, né? Sempre vai ter um pouquinho para cada. E as competições brasileiras? A gente, você bagunçou um pouco quando você chegou com o seu caminhão na Fórmula Truck híbrido, todo mundo no diesel, e você falou, não, eu vou ter uma vantagem aqui. É. Nas outras competições brasileiras, como é que você vê esse espaço tecnicamente? Como é que pode ser a aceitação? Porque se as montadoras estão eletrificando, e a gente sabe que muita montadora entra nas competições para mostrar a marca. Então eles vão precisar mostrar a eletrificação, né? É, a minha entrada com o caminhão híbrido foi justamente isso, né? Eu poderia ter levado uma vantagem, mas o promotor da Copa Truck, que é o Carlos Kohl, ele sempre falou para mim, ó, eu vou liberar, né? Não você, ter uma eletrificação para quem quiser, ou a gás, ou uma escolha diferente, que é um caminho que a Copa Truck está indo também, né? De descarbonização, a preocupação geral de todas as empresas hoje. Só que eu não podia levar a vantagem técnica. Então, acabou que eles fizeram uma regra que acabou prejudicando bastante, mas o desenvolvimento está sendo muito legal, né? Então, eu tenho dado bastante caminhão. Para o caminhão é um pouco mais fácil, um pouco não, é bem mais fácil do que para o carro de competição. Falar, vamos deixar a estocar híbrida. É mais complicado porque você precisa de tudo pequenininho, o caminhão não tem muito problema de peso. Você coloca lá, nesse meu kit aí, de 200 quilos, no caminhão que pesa 5 toneladas, É pouco. É pouco. Agora, para eu ter um kit desse, mais leve, com a mesma potência lá, que eu tenho no caminhão de 100, e poucos cavalos, você precisa de um negócio, uma bateria muito mais cara. Você dá aí do super capacitador, as baterias ficam muito mais caras. E tudo que é bateria, quando você fala em competição, o bicho é muito diferente. Ah, já que tem tanto carro elétrico, vamos fazer de corrida. Não, não. O carro elétrico... É um pouquinho mais complexo do que... Quando a gente fala assim, ah, o meu carro TAM, ou qualquer um que tem um carro elétrico, fala, tem 500 cavalos. É por pouco tempo. É só aquela aceleração inicial. Se você colocar numa pista de corrida, que você está o tempo inteiro acelerando, a eletrônica dele vai brecar. A bateria esquenta, o motor, gera um monte de... O carro não foi feito para isso. Então, por isso que é super complexo as competições em 100% elétrico. No caso da Fórmula E, que já aconteceu tudo, é bem complexo, porque você está sempre exigindo ao máximo. E aí você muda. Você não consegue ter aquela potência direta. Você precisa trabalhar com ele muito mais tranquilo para poder... Os elétricos de rua, eles têm aqueles por X segundos, ele aguenta aquela potência. Porque na rua a gente anda... Então, quando você fala de competição, fica tudo muito mais caro e mais complexo. Mas não deixa de ser um aprendizado. Eu acho que vai ser o futuro também. Como se fosse o puxo do pés. Um negocinho que vai dar lá uns 60, 70 cavalos. Eu acho que isso aí... Daqui a pouco vai estar tudo muito mais acessível. Mas aí eu acredito mais também, porque, de novo, você vai ter aquela potência por um tempinho e depois você esfria, que é o que eu tenho no meu caminhão. Você dá tempo de resfriar e tudo. Se ficar no botão direto, usando toda a potência lá, derrete tudo. Derrete não. A eletrônica não permite, mas ele esquenta tudo. Mas você não tem o tempo inteiro aquela mesma força... Não, é. Porque ele começa a bateria, começa a esquentar, motor, e começa a gerar um monte de situação ali. Então, você precisa estar bem programado ali para estar no limite. A bateria começa a durar muito menos, elas envelhecem, começam a estufar até as dilites. O calor ali. Muito tempo. A gente já fez experiências aí, bastante, de chegar a bateria a estufar até. Obrigado, Jeffrey. Imagina. Esse papo rápido conseguiu um espacinho com você depois do pessoal do Motorsport. Mas na hora que eu fiquei sabendo que você vinha, eu falei, esse cara tem um pé na identificação que eu acho que é interessante as pessoas conhecerem. Próxima vez, a gente faz um videozinho da fábrica lá. Vai ser um prazer. Mostrar para vocês. Obrigado, Jeffrey. Legal, obrigado a você. Valeu. Pessoal, obrigado e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.